O nosso primeiro encontro foi quando eu tinha apenas 6 ou 7 anos de idade e ela veio para me ensinar a estudar e ter o capiano. E ela também era muito novinha, ela só tinha uns 15, 16 anos, mas ela já dava muitas aulas, ela já trabalhava como professora. E ela me incentivou esses anos todos, sempre estivemos juntas, porque desde aquela época nunca nos separamos. Ela foi para mim mais do que uma mãe, do que uma amiga, do que uma orientadora, do que uma professora. E eu fico muito emocionada porque para mim a morte dela foi uma perda muito profunda. Nós tínhamos uma amizade, um carinho tão grande, tão grande. E quando nós resolvemos fundar o Coral Tradição, desde o primeiro ensaio, no ano de 1988, na minha casa, durante todos os anos que seguiram, a Dona Elina acompanhou esse coral no piano. Ela fez inúmeros, inúmeros arranjos. E nós tínhamos uma simbiose grande, total. Ela vinha precisar olhar para mim para ver o meu gesto. E eu também não precisava olhar para ela e dar o sinal. Parece que nós sentíamos a música ao mesmo tempo. Mas não nos entendíamos apenas na música, não. Nós sempre podíamos conversar sobre qualquer assunto, qualquer problema, trocar ideias, nos aconselharmos. E mesmo quando a Dona Elina mudou para longe, nós continuamos juntas. E nós estamos hoje fazendo essa pequena e merecidíssima homenagem organizada pelos seus alunos, pelos seus ex-alunos do choro. Vários deles seguem a carreira, como vocês viram, e se tornaram muito bons músicos profissionais, porque a voz incutiva em todos o amor pela música. E eles nunca vão esquecer essa professora tão especial que foi a Dona Elina. Nós vamos cantar para vocês apenas duas seleções de músicas que foram feitas pelo Arganjo por Ela. A primeira é cantiga de nossa infância. E a segunda seleção... Desculpe, gente, eu estou muito emocionada. A segunda seleção é de músicas populares, do cancioneiro folclore do judaico. E muitas dessas músicas foram cantadas por vocês, ex-alunos, quando eram crianças, tanto na bandinha, como hoje a Regis cantou. Então, a hora que nós cantarmos essas músicas, por favor, quem se lembrar, cante conosco. Muito obrigada. Aplausos 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 Aplausos